Para caminhar, tenho que escutar e calar meus sentimentos Renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos Que eu fui criando aqui dentro do coração Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos Não posso mais viver pra mim Para caminhar, tenho que escutar e calar meus sentimentos Renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos Que eu fui criando aqui dentro do coração Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos Não posso mais viver pra mim A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor Pois o Senhor que um dia me chamou Quer que eu seja a luz para as nações Não merece chegar onde estou Mas se eu cheguei aqui eu quero então Fazer valer a pena toda dor Levando a esperança e esse povo sofre dor A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor Pois o Senhor que um dia me chamou Pois o Senhor que um dia me chamou Quer que eu seja a luz para as nações Não merece chegar onde estou Não merece chegar onde estou Mas se eu cheguei aqui eu quero então Fazer valer a pena toda dor Levando a pena toda dor Levando a esperança e esse povo sofre dor Amém.